Música Tchau, tchau Somos, tchau Lera, lera, lera Música Tchau, tchau Tchau, tchau Somos, tchau Lera, lera, lera Eu me saleguei, gaui titia Sou uma tica Lera, lera, lera Eu me saleguei, gaui titia Sou uma tica Lera, lera, lera Eu me saleguei, gaui titia Sou uma tica Lera, lera, lera Eu me saleguei, gaui titia Sou uma tica Lera, lera, lera Eu me saleguei, gaui titia Sou uma tica Lera, lera, lera Eu me saleguei, gaui titia Sou uma tica Lera, lera, lera Eu me saleguei, gaui titia Sou uma tica Lera, lera, lera Eu me saleguei, gaui titia Sou uma tica Lera, lera, lera Eu me saleguei, gaui titia Sou uma tica Lera, lera, lera Eu me saleguei, gaui titia Sou uma tica Lera, lera, lera Eu me saleguei, gaui titia Sou uma tica Lera, lera, lera Eu me saleguei, gaui titia Sou uma tica Lera, lera, lera Eu me saleguei, gaui titia Sou uma tica Lera, lera, lera Eu me saleguei, gaui titia Sou uma tica Lera, lera, lera Eu me saleguei, gaui titia Sou uma tica Lera, lera, lera Eu me saleguei, gaui titia Sou uma tica Lera, lera, lera Eu me saleguei, gaui titia Sou uma tica Lera, lera, lera Eu me saleguei, gaui titia Sou uma tica Lera, lera, lera Eu me saleguei, gaui titia Sou uma tica Lera, lera, lera Eu me saleguei, gaui titia Sou uma tica Lera, lera, lera Eu me saleguei, gaui titia Sou uma tica Lera, lera, lera Eu me saleguei, gaui titia Sou uma tica Lera, lera, lera Eu me saleguei, gaui titia Sou uma tica Lera, lera Eu me saleguei, gaui titia Só uma tica Lera, lera, lera Não se alegue, caui titia Só uma tica Lera, lera, lera Não se alegue, caui titia Só uma tica Lera, lera, lera Não se alegue, caui titia Só uma tica Lera, lera, lera Não se alegue, caui titia Só uma tica Lera, lera, lera Não se alegue, caui titia Só uma tica Lera, lera, lera Não se alegue, caui titia Só uma tica Lera, lera, lera Não se alegue, caui titia Só uma tica Lera, lera, lera Lera, lera Lera, lera O que é o que é o que é?